Bem-vindos ao nosso recém-namorado Centro Cultural Palácio Pernambuco, que foi inaugurado ontem. Então, esse vai ser o nosso primeiro evento oficial do Palácio. E aí, quando eu fui escrever minhas palavras para hoje, aí eu peguei, fui olhar a minha fala de quando nós tivemos a última entrada de Novos Memes no Instituto, que foi em junho de 2019, lá na Casa da Memória, que foi também o primeiro evento pós reabertura da Casa da Memória e da Biblioteca Pública, que nós reabrimos lá na Casa da Memória. Então, poxa, que coincidência, né, cinco anos atrás, a gente estava retomando o Instituto de História e foi pós a reinauguração daquele espaço. E hoje nós estamos, não voltando de novo com o Instituto, mas tendo a primeira entrada de Novos Memes, depois de cinco anos. No dia seguinte, a reinauguração desse espaço que está abrigando a sede do Instituto Histórico e Geográfico, que é aquela sala que nós, eu acho, a maioria, viu o embate no primeiro andar, junto com a Academia de Letras. Então, eu acho que isso é um, é uma, é um ponto muito importante na nossa história das vegetórias do Instituto Histórico. Então, para a gente dar início agora oficialmente, depois dessa fala, é, de um comentário, vamos dizer assim, de amigo, vamos organizar a nossa mesa, aí eu convido aqui a nossa secretária do Instituto de Cultura, Fernanda Martins, que também é a minha história de jogar, 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 a minha história de jogar. Aí eu quero virar também a vice-presidente do Instituto Histórico de Geográfico, a Márcia. A gente vai virar também a nossa secretária, tesoureira, orientadora, companheira, tudo. A Márcia. A Márcia. A Márcia. A Márcia. E aqui apresentadas nessas galerinas aqui bonitinhas, os nossos novos membros a partir de outro Instituto, a Camila Amara. A Carina Valência. eu vou te dar para vocês amigos parentes para mim que fica aqui na frente fechar o dia com a gente é um ponto de amigos é uma conversa e 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 É o nosso Presidente do Instituto de História do Jurídico. Aí está a falta da pessoa de... É, é o Presidente. A gente faz o meu próprio cerimonial. Não é assim mesmo. É verdade. Então, abrindo nossa conversa de hoje, vou mandar um pouquinho da história do Instituto. O que é no Instituto? Para a gente poder saber o que é essa inscrição, o que é que ele está aqui, qual é a nossa história. Só para a gente ter uma ideia geral. Tá bom? Não vai ser muito louco. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é a mais antiga e tradicional entidade de fomento da pesquisa e preservação histórica, geográfica, cultural e de ciências sociais do Brasil. Ele foi fundado em 21 de outubro de 1838, junto com o Arquivo Público do Império e com a Academia Imperial de Belas Artes, que tem duas diretrizes principais. a coleta e a publicação de documentos relevantes para a história do Brasil e o incentivo ao ensino público de estudos de história. Essas foram as diretrizes iniciais lá de 1838. Vocês perceberem como que a nossa instituição vem de um pensamento, de um trabalho do início da nossa história, do Brasil. O Instituto Histórico e Geográfico de Espírito Santo foi fundado em 12 de junho de 1916. A data remete ao fuzilamento de Domingos José Martins. Capixaba, e aí uma parte da história diz que ele é daqui de Maratais, ele é daqui de Maratais, uma outra parte da história diz que ele é lá de cima, em Pernambuco, com a espada de lá. Mas aqui do Espírito Santo ele considerava Capixaba de Maratais, nascido em Lourdes. Capixaba e Herói da Revolução de 1817. É hoje a associação cultural mais antiga do Estado que ainda está em atividade. O Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeira de Merim é uma instituição cultural cachoeirense, fundada em 1º de janeiro de 1944, como o novo consumo do Instituto Histórico e Geográfico de Mino do São. Apenas em 5 de junho de 1995 passa a ser o Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeira de Merim. Ele foi a primeira instituição, a primeira instituição, criada após a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Estruti do Santo. Então, é o primeiro municipal. Primeiramente, estava ligado e depois se separou. Então, vou contar agora uma historiezinha mais recente, já agora na nossa época, porque a gente começa a conhecer um pouquinho dessa retomada do Instituto. Em reunião no dia 6 de abril de 1994, no Centro Operário de Proteção do Núcleo, o Núcleo do Sul do Instituto Histórico, contado com o presidente Emanuel Gonçalves Maciel, informou que em reunião no dia 2 de março de 1994, o Instituto Histórico ligado para a instituição, através de sua diretoria, em nome do presidente João Fernando de Moraes, concedeu autonomia administrativa e financeira ao Núcleo Cachoeira. Naquele período, o Núcleo do Sul tinha como parceiros a Casa de Cultura, a Academia Cachoeirense de Letras, a Associação dos Amigos da Bacia e do Quimirim, o Rotary Club, o Lions Club, a Casa da Memória, que formou dentro de incentivo à cultura e preservação da memória cachoeirense, através de edição de revistas e jornais, concursos, fotografias e monografias referentes à história de cachoeira. Ao longo das artes que a gente veio com a investigação das décadas de 90, eu encontro o registro que o Instituto Histórico recebeu o apoio do vereador na época em Munson, com doações financeiras para a execução de concursos de fotografia e monografias e textos, que falavam da história de cachoeira. Nesse período, contado com a ajuda em conhecimentos históricos dos senhores José Guainheiras, pai de idade da academia, seu Nelson Silvan, Ataíbe Caim, Alma Selva, Paulo Sr. Peiróf, Paulo Tinha, e outros membros que participavam do Instituto naquele período. Na área de 2.95, foi eleito como patrônico cívico e historiador Antônio da Silva Maris, que escreveu a obra Minha Terra e Meu Município, que serviu de base para o registro das primeiras histórias de cachoeira. Lá na nossa sala, o Instituto, vem uma pequena história, tanto do professor Maciel, que foi o presidente nesses primeiros anos do Instituto, quanto do Antônio da Silva Maris, que é considerado como a primeira pessoa que escreveu, estudou, recolheu e escreveu a história de cachoeira. O Instituto História, por nome de 96, ajudou o Conselho de Conhecimentos de História e Experiência à Secretaria Municipal de Cultura e ao Conselho Principal de Presidência do Plano a realizar o tombamento de vários prédios da cidade, com exposição em praça pública, das fotos e apoio a várias atividades envolvidas pela Secretaria de Cultura. em 9 de julho de 96, o Instituto Histórico foi reconhecido, através da Lei de nº 4.208, como uma instituição de utilidade pública pela Câmara Municipal de Cachoeira. Em 1997, foram apresentadas letras para se eleger o índio oficial do Instituto Histórico, por Alme Selva, Nelson Suman, Leonor Pereira e Raul Sampaio. da mesma forma que aconteceu alguns anos atrás, também neste período, e foram feitos estudos para a criação da bandeira que recuperamos em breve este símbolo. aqui está o desenho da bandeira, do Instituto Histórico, tem o símbolo do Instituto Histórico, está nesse quadrinho aqui, que é, se Deus quiser, puramente, bem próximo, para ter dinheiro para mandar fazer uma bandeira para o Instituto daquele modelo aí. Nós temos a letra, direitinho, e a partitura do hino, que a Fernanda, em 2019, propôs para a gente na Casa do Bórdão. Na verdade, esse hino, eu grafei a partitura a partir da voz do professor e a pessoa está aí caindo na cozinha dele. Tive essa alegria. Esse hino era a letra dele? Foi quando? Eu não lembro de cabeça. Eu também não lembro, mas enfim, ouve o seu mal, consegui gravar tudo e escrevi. É um hino muito bonito. Acho que a gente precisa gravar. É, a gente também, vamos começar com um quadril, um coral, é, aprendendo aí que ele esteja gravado, né? Será que ele vai gravar em todos os números? É. Ele pode gravar um disco, só fazendo isso, que ajuda a gente. Pois é, a gente sugeriu, inclusive, um álbum de partituras com esses registros, porque ele me ajuda pela possibilidade, tá? Vamos continuar a nossa historinha aqui. Em 2001, o Instituto Histórico, bem como novo presidente, o senhor Eduardo Moreira, e respondeu pelo Instituto até 2018, já numa situação bem delicada, de saúde, bem durante. Em 2019, através da vontade da Academia, com as minhas sete letras, é, grande parceiro do Instituto Histórico, é, é, do passado, no presente, na educação do São Pedro de hoje, no mês passado, é, eu, inicie a conversa sobre interesse em reativar o Instituto, porque, nesse último ano, de 2015, há 2018, o Evandro que não estava muito com a gente, o Instituto ficou parado, não tinha reunião, não fazia nada. Então, né, a Academia, né, um podfouque, ao máximo foco, do Instituto voltar. Então, me propulsa levantar as informações, levando em consideração a amizade que na época a gente tinha com o seu Nelson Silvano e o Evandro Moreto. E aí, conforme acordado em 2006, o Instituto teria uma sala no antigo prédio do Centro Operário, quando foi assinado o contrato de incomodado para a instalação do Centro Cultural Nelson Silvano, composto pelo grupo Bala de Teatro, sobre o Gércio Baladão. Assim, depois de algumas conversas e leitura das artes, a gente conheceu um pouquinho da história que estava acontecendo. E aí, com o último presidente, o Sr. Orlando Moreira, deu a sua benção, ainda não é doente, mas ele deu a sua benção e conseguimos fazer. Então, em 16 de maio de 2019, a primeira reunião na sede do Arquivo Municipal de Cultura, Sada Colômbia do Moreira, instituição companheira também dos trabalhos do Instituto Cristóvão. Tivemos a presença nessa reunião de 20 profissionais de diversas áreas, que se colocaram à disposição de contribuir para a reativação dos trabalhos de pesquisa e preservação da história de cachorro e mirim. Assim, como juntamente com o Centro Ferágrafo de Defender Proteção Mútua, realizamos, todos os anos, a recepção de cachorro-herência ausente, presente, a partir do falecimento do seu painel, que era do Instituto. E aí, quando ele parte, a gente junta com o Centro Ferágrafo. Essa parceria de continuar com essa tradição cachorro-herência da recepção, da cachorro-herência ausente, presente, lá naquele espaço. E dentro de 2019, então, começamos com pequenos passos, mas estamos caminhando para o crescimento e fortalecimento do Instituto em nossa cidade. Com o advento da pandemia, do coronavírus, que aconteceu logo depois da reabertura do Instituto Histórico, em 2019, tivemos um afastamento de alguns membros e, por isso, estamos executando a abertura da nova sede aqui no prédio e recebendo esses novos membros para fortalecer as atividades do Instituto Histórico. O que é o nosso... O que é o nosso... O Fernando? O que é o nosso... O que é o nosso... O Fernando? O Fernando? O Fernando? Eu não tenho muito a falar assim, com a interissão das histórias, mas eu acho que a interissão da importância, né? O assunto histórico de uma geográfica, como se tem lá, quando colocam o nascedor e a instituição no século XIX, até assim que ele fosse de antes, né? Eu não me recordava, não sei se eu tinha essa informação, porque a gente não retém essa informação, né? A gente ouve as informações, mas elas baseam, né? Eu não me lembrava de 808, em 2, 3 e 38. Mas assim, eu reforço a importância dessas instituições que guardam a memória e fazem o pertencimento de uma cidade, de um estado, de um país. Sem isso, a gente não é povo. A gente só é povo quando está vinculado às nossas raízes, às nossas tradições, à história que foi vivida para que estivéssemos aqui hoje. Então, graças a homens como o professor Ivano Moreira, o professor Thaí Caim, o professor Maciel e tantos outros, né? Ainda entre nós. A gente tem um amigo muito querido, Ludmila Sábia, toda vez que são cachoeiras ausentes, eu fico pensando, cadê Ludmila para apontar outra na Gil? Ele fala, minha filha Ludmila vai apontar o fundador do centro operário, que me faz muita falta. Então, esse pertencimento, quero deixar aqui registrado o nosso dever, hoje como gestora pública, mas na vida, como pessoa, como artista que sou, como formadora musical que sou, a relevância do compromisso que cada um de nós temos que ter com a história, com a memória, com as nossas raízes, com aquilo que nos identifica como povo. Porque senão a gente perde todos os livros, perde as referências, aí o risco de entrarmos em movimentos vazios, que não constroem, que não vão em direção à coletividade, ao interesse comum, que deve prevalecer junto ao interesse privado, há os riscos da gente se envelhear nesse tipo de dor muito grande. Então, por isso é história para lançar no futuro, um olhar calçado numa realidade construída. E é isso aí, a gente sonha os sonhos novos, direciona e constrói o futuro que a gente quer. Mas pausada no passado, ignorar o passado é cometer novos erros, repetir histórias já superadas. Então, a importância do Instituto Histórico Geográfico de Cachoeira e a volta à atividade. A gente começou a mobilizar em 2019, fazendo as reuniões já dentro do Instituto Municipal de Cultura. Então, é isso, deixar a legisla da importância disso. e nunca se decepcionar com poucas pessoas. As coisas da cultura reúne em poucas pessoas mesmo. A cultura é uma luta de muito poucos, mas com remuneração de muito, para muitos. Diga-se isso, o papel da cultura durante a pandemia, onde todos estávamos isolados. Não fosse a música, não fosse os filhos, não fosse a arte, nós tínhamos enlouquecido. O que nos salvou da pandemia não foi só a construção das políticas públicas de saúde e o desenvolvimento da vacina. Não foi só a gente da química que nos salvou. O que nos salvou da pandemia foi a arte, não é? Porque estar em casa sem livros, sem vídeos, sem dúvidas, sem cartelha, acho que enlouquecido não é mesmo. Então, a gente precisa dar valor a isso e nos dar, construir esse direcionamento. Um outro governador citou uma coisa que me marcou muito, que o concorre todos nós sabemos. E, curiosamente, ele citou. Ele falou, as pessoas que dão valor à cultura são pessoas pacíficas. As pessoas que gostam de cultura, que gostam de arte, geralmente são pessoas mais equilibradas, pacíficas, harmoniosas. As pessoas apartadas da cultura são pessoas raivosas, reacionárias, que vivem em direção, fazem a guerra. As pessoas da paz são as pessoas da cultura. E eu exprimo muito. E eu acho que é isso mesmo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos construindo uma sociedade pacífica, com um olhar no passado, projetando um futuro cheio de raiz. Então, eu fico muito feliz para ver o mundo, o ideia, o máximo, o fundador, o máximo. Os fundadores desse estudo, né? Agora, eu realmente faço parte, quero continuar fazendo. Enquanto eu estiver gestor de cultura, eu vou desfantilizar a instalação de vocês. Obrigada. Obrigada. Eu quero muito agradecer isso, porque a Unida, que é da Academia de Elétricas, né? Eu citei aqui várias vezes que a Academia é parceira, eu juro. E a Unida está aqui como parceira. A Unida, quer fazer um comentário? Citar alguma coisa? Eu não teria um comentário a fazer sobre essa fala da Fernanda, porque também foi algo que me tocou bastante a fala do treinador ontem. E eu acho muito interessante que, quando ele falou isso, eu me lembrei de, dentro da minha área de interesse, né? Eu sempre gostei de ler, sempre quis escrever. Mas foi durante a pandemia que surgiu um monte de clubes de leitores, de clubes de leitoras, clubes de leitores, clubes do livro. E isso foi algo que entrou na minha vida. Eu participava durante a pandemia de um clube do livro e um clube do filme, que se reuniu uma vez por semana. E a gente assistia três filmes por semana e discutia um livro por semana. E por causa da ansiedade, da necessidade de trocar, de estar juntos. E foi algo que não saiu da minha vida depois desse momento da pandemia. Existiam clubes, lógico, era uma prática antiga, mas foi uma febre. E eu li na época várias reportagens e até hoje leio muita coisa que isso provavelmente também será estudado. Um movimento de pessoas naquela situação e o quanto isso também ajudou a salvar as pessoas. Se conectando online, falando sobre os livros que amavam, os livros que estavam lendo, os filmes que estavam assistindo. E o quanto isso depois alguns permaneceram no virtual, outros foram. Eu participei, esses dois que eu participei não existem mais, eram online. Mas os outros que surgiram depois disso, presenciais. Então assim, eu concordo plenamente do momento que eu falo ontem. Eu achei muito legal o que a Fernanda citou. Isso também foi algo que me marcou. E como a gente já pode observar isso de quatro anos atrás, como o movimento das pessoas. E o quanto isso será observado no futuro como um momento histórico. Também marcado por essa necessidade de nos conectarmos através das histórias da literatura, do cinema e da arte. Então eu acho que são duas coisas, eu acho muito legal que as salas estão juntas. Porque são duas coisas que eu tinha uma professora de literatura na faculdade da Reis. Que falava que a literatura é uma máquina cultural. Ela registra o tempo, né? O tempo presente quando o escritor, a literatura, a literatura se apoia sobre a história. Eu acho que a junção das duas salas, dos dois institutos na mesma sal, são de imenso benefício da ONU. E eu fiquei muito feliz quando o Tiago foi convidado para participar. É isso. Obrigado, Felipe. A ideia, ela é a... como é que é o instituto de mais tempo, né? Ela participou lá um pouquinho mais do passado. Está com gente até o outro. Aí eu gostaria que você passe um pouquinho daquilo que você viveu lá no ano passado para a gente. Uma noite, né? Eu falo que viver a história, né? A gente viver o passado. Existe uma frase nossa, né? Quem gosta de passado é miseria. Todo mundo fala muito disso. Mas eu falo que o passado é muito rico, se a gente souber usar esse passado. E eu falo que eu tive um privilégio muito grande de conviver com a história de Cachoeira, muito perto de mim. O professor Naciel, o professor Taíba, o professor Nelson, o professor Juan, o Ivano Moreira, o meu avô, o professor Duas-Berges, o Caineiras, né? Foram pessoas muito próximas da minha. Eu tive a história muito próxima, contada. Ela não foi contada, ela foi escolhida. E eu tive um prazer muito grande quando o Ivano Moreira me convidou para participar do curso. E eles me convidavam para ser secretária deles, né? Antes. E quando eles me convidavam, eu juici. Mas ser secretária, eu falo assim. Nem ser secretária é pra gente. E eu vivia com eles a história deles, né? Tudo que eles passavam, a forma que eles contavam a história. E era uma história muito ruim, que contava com eles. Então, eu falo que pra mim isso foi muito importante. porque você vê a história da essência com eles ali, ela se torna naquele movimento com eles. É algo que não tem, não tem... Eu falo que você não tem preço. E a gente vem perdendo o que eu sou dos anos. A gente vem perdendo isso. A gente vem perdendo essa história. E nós precisamos desse resgate. E o Instituto Histórico, ele vem exatamente pra isso. Pra que a gente possa resgatar essa história. De uma forma correta. E buscando mesmo esses elementos todos. Seja de personalidades que a gente tem. Que são personalidades que a gente tem na nossa terra. Da história da nossa terra, dos patrimônios que a gente tem. E que eles buscavam isso. Na essência. Seja na literatura. Seja na música. Seja na cultura. Porque nós temos uma riqueza muito grande dentro de Caxiasco. Nesse nosso território. Nós temos uma riqueza muito grande. E que, às vezes, ela não é contábil. Porque, às vezes, as pessoas esquecem de contar essa história. E essa história está super técnica. Hoje eu quero participar falando sobre isso. Quando a gente tem as reuniões. Quando a gente tem as reuniões. A gente vem falando de que forma a gente pode estar com essa história. E lá atrás, ele já falava sobre isso. De que forma que a gente podia contar essa história. Né? Mas não é contar uma história superficial. E buscar mesmo, no fundo, umas pessoas. Com as famílias. Porque muitas dessas pessoas não estão mais dentro da gente. E de que forma nós perdemos muita história. Nós perdemos muito da história. Né? Com as enchentes que vieram. Com alguns patrimônios nossos que estão sendo aí perdidos de alguma forma. Os patrimônios materiais nossos. E de que forma que a gente pode resgatar essa história. Então, assim. Nós temos muito trabalho dentro do estudo. E naquela época, ele já falava sobre isso. Então, de que forma que a gente pode resgatar isso. Então, a gente tem esse papel. Não só dentro do estudo, mas dentro de todas as secretarias. A gente faz esse trabalho. Então, vocês que estão chegando. Então, vocês que estão chegando. Também tem esse papel muito. Né? Dentro das escolas. Dentro dos coletivos. Todos nós temos esse trabalho. E eles já falavam sobre isso na minha época. Então, era muito bom ouvir as histórias. Então, que a gente não possa fazer esse trabalho. Porque esse é um papel que a gente tem. E eu vou falar uma coisa muito interessante. Esse ano, na festa de costureira da nossa. Era como que a gente sente a sua falta. É aquilo que a Fernanda falou. Dói e fala, né? Lá. Lá nas fotos. A apontadora oficial. Lá mostrar todas as fotos. A gente sente muito a falta. Porque agora é você dentro do estudo. Então, a gente tem a falta. A gente tem a falta. A gente tem a falta. Eu vou chegar a falta. A gente tem a falta apontadora oficial das fotos. Nossa. Lá dentro do seu lugar. Eu acho que não só apontar. Mas também tirar as fotos que era a sua responsabilidade. Fotografar. É uma das coisas que a gente precisa. É. A gente tem a parceria do arquivo público principal. O João. Ele está gravando. Ele é servidor do arquivo público. Está ligado a fazer o nosso registro. Mas a parte de fotografar. É. Não é feito. Porque ele não consegue. Então, né? Você junta com a gente agora. E a gente cola com a sua responsabilidade. Já. Ponta do IA. É uma apontadora oficial. É isso. Obrigado. É. Um pouquinho da. Da história. Da história. Não. Não. Márcia. Nossa vice-presidente. Dá uma saudação. Pessoal. Os seus novos perguntos. Eu falei. Eu disse. Marca. Não sou boa de conversa. Porque. Eu sei. Florear muita coisa. Eu sou. Bem direta. Nas coisas que eu falo. Mas. É. Eu acho importante. Já que a gente vai ser colegas. Colegas. Tem que conversar. Para ser amém. Não. 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 a gente não sabe o que não é meu perfil fazer isso se eu tô no instituto até hoje é que eu vejo a cara para onde olha que eu penso Senhor Deus não vou ficar na minha casa eu tô vendo casa e pari 30 anos dando aula porque eu fiquei 30 anos dando aula no museu agora que eu aposentei eu vou aí eu vejo o cinema aquela daquela força da vontade eu vou fazer isso sou eu que vou desistir não posso desistir da cidade então se eu o Lucimar é meu meu a minha inspiração para estar bem cruzado de gestão mas eu tenho duas pessoas que me inspiram o Lucimar e a uma senhorinha de 80 anos que faz hidroginástico que ela tá aqui então eu vejo a cara do Lucimar desde quando eu dava aula uma vinha no museu e eles já dava naquele grupo ela lá de teatro tem um monte de gente maquiagem tudo ele nem sabe de tudo ele tumultuado em sala pelo pé de ar de papel e aquela construção então quer dizer você vê que ele já já trilhava história de cachoeiro desde essa época que ele já vinha trilhando a própria história da cidade então eu vejo quando eu participo dos encontros aqui e outras coisas de cultura aqui eu vejo olhando assim e a nossa como esse pessoal por trabalho pessoal às vezes eu venho assim não valoriza quantas cidades não tem nada riqueza que tem mexer e as pessoas não observam a riqueza por que esses dois trabalham trabalham na cultura não é puxar um saco não eu tô aposentado eu não preciso pra puxar um saco meu marido trabalha na prefeitura também então a gente nem tá pedindo emprego na prefeitura então não é assim é de ver que eles me inspiram e quando ele chegou com esse monte de e quando a cabeça para trabalhar é só eu não sou cachoeirinha assim o marido meu filho eu sou eu sou assim como diz o pai agora eu vou te colocar porque eu trabalhei no paineiras no museu há muitos anos você vai você um dia que ele foi cachoeirinha cachoeirinha não se preocupa não que você vai ser cachoeirinha e eu falo assim eu não sou de cachoeira então eu vou tomar outra coisa pra você então você vê que abraça a gente então a ligação da cidade abraçando acolhendo a gente acolhe na escola quando eu fui pro liceu fui encolhida da escola os colegas é esse acolhimento que cachoeirinha tem isso é história né não só paisagem geografia de cachoeiro mas é toda toda música todo hino todo grupo ela de teatro toda essa luta cultural isso é muito isso me toca muito porque sozinha porque sozinhos dentro da sala de aula a gente não faz história a gente conta história quem faz história é Fernanda é até é o sumar são vocês agora que vão fazer história da cidade vão guardar a história da cidade então eu fico assim eu fico assim agradecida por estar fazendo parte e acredito que a gente pode esse ano fazer fazer outros encontros fazer um encontro na minha casa fazer um encontro na casa até não dá porque até lá agora é Thaís mas só se a gente fizer na praia vai fazer um encontro é pra gente poder porque no entrosamento faz a gente faz um 1900, a gente você me dar essa esperança de estar aqui, de fazer parte e acredito que agora eu tô aposentada eu vou participar mais assiduamente Eu sofri um acidente pouco tempo, no meio da rua, gente, até bem errada, se caí no meio da rua, mas foi grave. Fui no meio da rua, mas foi grave. E agora que eu estou retornando a andar, não faço mais nada, mas fazendo fisiografia, eu vou ginástica, para conseguir continuar com o belo e falando um pouquinho da minha vida, para eu poder estreitar mais a conversa. Mas espero a gente poder ir em frente e fazer sim, porque todos conhecem e valorizam o trabalho nosso e de quem faz história de cachoeira. Obrigado, Marcos, que é um trabalho. As direcionadas também, diretamente, e o Raul chegou a ter a história. Já que você falou de outra história, vamos ouvir então um pouquinho da história de cada um? Isso. Para a gente conhecer um pouquinho, porque a gente falou da gente, vocês conheceram, o grupo da gente, então nós conhecemos vocês e estamos chegando, não é? Então vamos, Camila, você é por mais. Sim, prazer. Agradecer o convite, o colega de agricultura do Simar, eu sou Camila Malacarmos, uma terência de nascimento e adotei há 15 anos Cachoeiro, porque aqui estou como produtora cultural, uma empresa estabelecida, juntamente com a Carina, minha sócia. Minha formação é comunicação social, publicidade e propaganda, fiz alguns meses de jornalismo, mas a publicidade me sobrou tanto que eu já, mal assim, estudante já caía na área de projetos, que envolviam, desde comerciais de TV, até projetos culturais de eventos, encontros, propriamente dito. Então há 15 anos eu fiquei em Cachoeiro e em outras cidades, em estados, nós desenvolvemos projetos culturais ligados à cultura de forma geral. Eu escrevo, eu habilito em algumas leis de incentivo ou busco recursos diretamente. Essa é a minha função, né? Iniciamos o meio ambiente, com a pauta ambiental, porque no início da trajetória foi a área técnica ambiental, a área de engenharia ambiental, e, namorando a educação ambiental, adentramos na cultura. Porque, embora o meio ambiente seja uma pauta urgente e necessária, é pelo verso cultural, é pela execução de um vídeo, é pelo lançamento de um livro, é por uma contação de história que eu conseguia falar de meio ambiente. Então, assim, há 15 anos, com as ações, eu tenho ampliada, né? Como o postfólio na área de construção cultural, mais precisamente, a elaboração e gestão de projetos. Então, eu acredito que, é só um parênteses, apaixonada pela história do município, encantada por entender que aqui é o nascedor de artistas caro-chavos, sem demérito para as outras cidades, mas aqui nascem com a força pessoas brilhantes da arte e da cultura. Então, muito honrado em fazer parte desse rol que aqui existe, a gente, vocês, né, e todos os outros que, antepassados, os outros que passaram por aqui. E uma forma que eu sinto que eu venho somar esforços e forças, é através do meu trabalho, que eu já realizo, né? Conectar o Instituto, ter essas ações que vamos aqui limpar em conjunto, como que eu posso projetá-las para a Caixone do Brasil? Como que eu possa trazer entes privados para fazer parte disso aqui com o financeiro? Falar a palavra de dito. Como que a gente pode buscar recursos para as ações? Como a gente pode melhorar o que já existe ou intensificar aquilo que precisa ser feito? Então, eu digamos que agora, exatamente nesse ano, eu estou passando por uma transição de carreira. Estou deixando um pouquinho o audiovisual, aquela que está botando a câmera, que nós fizemos dois documentários, Aos rios da história de Cachoeiro, que é descobrido em Itamira, e o Retratos da Princesa do Sul, sobre a Memórias de Cachoeiro e Sobre a Edson Gonçalves, que inclusive estão gratuitamente exibidos no YouTube. Então, é pegar esse conhecimento que agora eu estou aprimorando para virar somente negociadora das artes e da cultura. Eu gosto de ser uma negociadora, porque eu acho que nós temos, pela redução fiscal, pelas leis de incentivo, um nicho muito forte, muito bom financeiramente para aportar. que é o eixo cultural. Mais recentemente, com esse rumo da cultura, que o novo governo trouxe, indiscutível falar isso aí, a gente tem agora a oportunidade de alcançar de uma forma melhor esses recursos, de uma forma mais transparente, mais direta. Estou com uma transição que agora quero virar somente negociadora das artes. E por que não trazer essas ações do Instituto para um percurso de obra? Eu acho válido estar no soco do meu trabalho, tudo o que eu trabalho, desde o audiovisual, a cotação de história, a literatura, as artes cênicas, perpassa pela história, de cada grupo, de cada ação que está sendo colocada no projeto. E eu não tenho como fugir mesmo dessa ligação com o histórico cultural, nesse município. Então, eu só tenho a agradecer e espero que eu possa contribuir positivamente. o carnaval, o carnaval, o carnaval, cachoeiro cênano de folia, um acervo que gentilmente foi cedido pelo arquivo público, com parceria com Igner Manso, que é o grande patrônomo da memória de Cachoeira e na verdade sim ontem inclusive estive com o Cachuína, do Cílico Jesse Baladão encerrando uma oficina de cinema nas escolas e aí ele mostrou uma foto em que o Jesse Baladão em pessoa estava na memória de Cachoeira Jesse Baladão, um dos maiores atores e produtores de cinema nesse Brasil reverenciado inclusive em vários países olha como cachoeira ele eu estava lá e o Cachoeira foi de 200 anos ah é? na memória de Cachoeira show, obrigado Camila? o cara que eu já tenho uma história aqui mas eu sou a boa em engenharia ambiental e na engenharia ambiental a gente começa a fazer milhares de coisas às vezes a gente tem que filtrar mas sou de Cachoeira nasci aqui sou fruto do conservatório de música desde os nove anos de idade mas me decorrer da vida a gente sai de Cachoeira vai morar na cidade volta mesmo a gente vê tudo aqui e nesse tempo assim há tempo que eu estei aqui eu vi que Cachoeira nunca valorizou o pessoal então não foi só eu e mim mas todos que participam que são amigos meus que saíram e não voltaram são poucos que voltam e a parte ambiental ela me abriu um que foi mesmo não só na educação ambiental mas na qualidade de vida não é só planta e bicho a gente fala de história se a gente não conhece história a gente não tem como fazer educação ambiental é muito difícil e por meio dessas ações que a gente vai ter falei com a cara e falei cara vou conversar com a história que é o nosso corte e junto a mãe junto a homem e foi pesquisando e vimos que Cachoeira não tem pouca história não tem muito mas assim principalmente o Mançu eles o famoso cafézinho com o Mançu ele tem moleque então ele fala tá por aqui procura ali o primeiro que a gente fez foi o Itadeira a gente ficou apaixonada porque do Itabina surge um quadro só que ele também não tem o tempo para ficar escrevendo história e são vídeos que a priori ia ser de 10 minutos 5, 15 minutos que a gente foi tratado a fazer quando o vídeo dava tinta aí olhando para a cara e falando quer saber vou deixar e vou deixar livre para quem quiser conhecer o último agora que foi do Gil a gente ficou até surpresa em uma semana que eu sei certas visualizações então o pessoal procura e as pessoas fecham para mim e diz eu não sabia que cachoeiro tinha essas fotos antigas que a gente fez uma uma anação com a Camila contando um pouco dessa história da Maria Alvina ao mesmo tempo do Gil do Saldo eu disse qual está com o meu amor então teve a questão do meio a pergunta é que a pessoa não tinha essa questão da história então a gente assim, quando o Lucimar falou assim, ah, poxa, eu falo para o Lucimar, foi o único momento que eu não pensei, eu não pensei se eu ia aceitar ou não, mas justamente porque é uma área que a gente tem paixão de trabalhar, o meio ambiente é praticamente toda pesquisa, né, Mariana, para você acrescentar, ela nasce da história do município, você vai falar de impacto ambiental, porque eu acho que o estilo de vocês está nos corpos das nações do futuro, ela nasce da história, até que você vai fazer uma lenda no tempo, como o impacto foi parado, como foi gerado. Então, assim, nesse meio da história, o estudo da própria Maria Olvira, que marca a sala de uma terra, o cachoeiro é o ponte, é o descobrimento dos artistas, né, no livro, se alguém for ver depois, ela tem uma fala que ela fala, será o rio da primeira, se todo mundo que é artista que deve ver o rio e vira artista, é, ontem mesmo, em semana, a nossa oficina, o ensinador, um artista veio dar palestra para a gente, sabe, eu tive muitos martins para o trabalho, a gente conseguiu fazer um pedido, acendendo os professores, dando aula para os professores, e ele era aqui, eu não sabia, o cara era daqui, foi para lá, foi para o rio, agora está em Vitória, eu falei, a maioria, ele falou, desculpa, mas eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, ele é meu, o pessoal está aqui, sai daqui, para ganhar a vida lá, e eu escutei Iberto Martins, os melhores artes de cidadão de cachoeiro, e aqui as pessoas não conhecem o nome do Alônia, a gente não tem oficinas de formação para aumentar o que a gente já tem, não só a história, mas é de artista, e as próprias pessoas, né, que estavam lá no Alônia, o Alônia, o Alônia, ah, mas eu não conheço a história, não tem oficinas, não só as oficinas, está falando toda a desigualdade, então, a gente tem um formador de oficina, né, que a gente está visitando, e o mundo fala, olha só, a história tem, procura a secretaria, e o órgão, assim, as pessoas viram uma, um, é como se fosse um espaço muito longo, né, e eu nunca tive um problema com o órgão, a gente chega, ela vai, se está bem, se não der, fica embora, mas as pessoas têm medo dessa aproximação, têm medo de chegar aqui, sentar, conversar, vamos ver o que é bom, como ele estava conversando, a cultura não é ruim, se eu fosse pensar com o rio, eu investo uns 10 minutos de rio e bora, não, vamos aproveitar e fazer o que é que bom, né, então, eu acredito que a gente tem muito o que melhorar na cidade, o que registrar, e dar visibilidade em cachoeiro, lá fora, eu estou aqui hoje, mas lá fora, não sei se é uma coisa boa, aqui não, mas lá fora, a gente é referência, eu sempre falei com a Fernanda, por assim, a gente é referência da secretaria de cultura, do lado, o erro do Estado, é a melhor que temos, é a que está aqui em Cachoeira, então, é a que mais tem nação, é a que mais dá oportunidade, só que as pessoas aqui gostam de falar, mas, como eu vi andando a outra, quando tiver um ou dois aqui trabalhando, não escutar ninguém, não fazer, né, é a nossa parte. Obrigado. Eone? Então, eu sou estudante de Letras, né, eu não tenho uma parágrafo cultural que todo mundo tem aqui, tem um desenho agora, a gente tem um barato pessoal que vem aqui com os meninos, eu tive o meu primeiro contato com a cultura, mas era em estágio no... Eu disse, eu tenho lá, você me deu. Não, no Museu Globo Viário, e foi onde eu descobri que existia outro cachoeiro, que eu, como a maioria da população do cachoeiro, não conhece a história de cachoeiro. A grande maioria da população que a gente não conhece, é como se, entre o passado que teve cachoeiro, no meio termo ali, a história, a gente ficou apagada. Então, eu, como a maioria do pessoal que não entendi ali, achava que cachoeiro era largado, mas, entrando na cultura, eu conheci o pessoal que trabalha com isso, para manter essa cultura ainda, para poder levar a história em diante, né, e eu comecei a gostar muito da cultura lá, do Museu Globo Viário lá, eu perdi a hora, fechava o museu, desde seis e meia, sete horas da noite, conversava com a senhora, e ia lá para o Brasil do Norte, e falava que um monte de velhinho na arte, e falava que o dia inteiro. Ficava até sete horas lá. Ficava até sete horas lá. O mar tinha que ir lá me gritar, lá para fechar o museu, que estava dando sete horas já, com a palavra do povo lá. Então, eu fui vendo o cachoeiro, tem essa história, né, e é que a gente mais escuta, é essa coisa de esportar. A gente esporta, 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 e não consegue manter como a nossa cultura. Um beijinho, um beijinho, um beijinho, nosso todo, o Brasil todo, que é um prazer do Brasil, porque é cachoeiro, né? A gente pode trazer, aumentar, e o Instituto ensina, acho que vai ajudar muito a essa parte, transformar. Na área da cultura, como eu vejo mais a parte do, essa questão de chamar, mais da área do hidrólogo, é uma área que aconteceu muito agora. Então, a gente tem muitos artistas, que tem um controle no seu corpo, tem um serviço, a nossa aula vai relacionar, a gente tem uma diferença. Então, a gente conseguiu dar essa possibilidade para as pessoas, porque sejam bem com o cachoeiro, a gente pode se sentir abraçado, e saber que na cidade a gente tem que crescer, não precisa sair da cidade para crescer. E até a maioria vai, a gente pega e sai do cachoeiro para crescer, porque a gente não se sente, a cor do do abraçado. Então, essa parte da cultura, a gente tem que crescer, e, atualmente, muito pouco, o cachoeiro não entende isso, como que ele, não tem essa história, não sabe? isso era uma questão de sim conhecer cultura, não tem que ser conhecê-lo, não tem que ser conhecê-lo. E o passar com o cachoeiro é grande, é um dos mais, ou, 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 se a gente tem no cachoeiro, assim, que é antemprasso, porque é, é conhecê-lo internacional, é dentro nacional, para a gente ser nós, com cores e tudo, Então, a gente ficava assim, quando saí do meu estágio, eu fiquei assim, cara, subindo de cultura, quase não pensou mais aonde vou, aí veio conflito no cinema, e, da mesma hora, não se vim porquê, é muito curioso para as escolas, então, assim, é a melhor coisa que vai dar, então, eu acho que como papel, aqui, para começar a cultura, eu quero fazer assim, mais, é, para abraçar, fazer um projeto, a gente trazer, não só registrar a história, mas fazer parte, e criar a nova história, que está para vir, acho que a gente criar novos, novos olhares, e resgatar a escola, tudo que se perdeu o cachoeiro, porque, eu não sabia que tinha essa coisa da cultura, e tem muita gente que não sabe, porque, quando chegava no museu, eu ia conversar com o pessoal do museu, o pessoal falava, o que? A gente não imaginava o que era um museu, então, tem gente que não, a gente não olha, a gente pega, qualquer idade, todo mundo passava, a gente não imaginava que o cachoeiro era assim, que o cachoeiro era assim, que tinha isso e aquilo, então, depois, tem que continuar com isso, para não deixar a cachoeira ser esquecida, e mostrar, voltar, com o nosso cachoeiro, quando a gente morre, fazer a nossa cidade, o nosso centro de novo, que é uma cidade mais nacional, para além de fazer o futuro de volta para isso, é isso? Foi, vocês querem comentar, aqui, você também passou pela vi loucura, pela vi loucura, saindo de seus cobos te valeu, fazer antes de tocar mus das bragas, eu não tava discrimos, eu não tava discrimos, Isso aí, é, vamos afirmar tudo aqui, meu nome é Ludmilla, Eu gosto de falar demais, porque eu sou filha de José Paineiros, filho, então vocês não podem falar de casa. Meu nome é Ludmilla Cristina Paineiros Paineiros Cardoso, casada com Sandro, mãe da Catarina, que está aqui em mim com mim. Sou filha do José Paineiros, da Elidia de Maria, professores, eu sou de formação, sou advogada, tenho pós-graduação em Direito Eleitoral, e trabalho atualmente mais em Organização de Móveis e Direito de Família. Essa é a minha formação acadêmica. Agora, uma formação de vida. Eu sou editora de jornal, brava de 2008 até 2019, diagramadora também do jornal, colunista do jornal, fotógrafa do jornal, jornalista. Eu sou jornalista. Eu dou a palavra âmbula, né? Meu pai, que era bônomo e eu não adorado, né? De 1986, pode ser o que eu quero dizer para vocês, até 2019, que a gente está em forma de saúde e redução. Eu sou curadora do acervo do professor José Paineiros Filho, que está fechado atualmente, porque eu estou tentando organizar para abrir. Eu tenho um acervo de mais ou menos 4 mil discos e mil. Fotografias, mil fotografias de vários períodos da história de Cachoeiro, antigo e atual. Tenho um acervo de quase 10 mil fotos do secretário, de 2010 a 2019. Apontador oficial da formativa. De vez em quando, eu também faço uma conta de secretário também do secretário, né? Já valei muito tempo tirando essa parte de organização do cerimonial do secretário, para receber a recepção da experiência ausente presente, né? Meu pai foi presidente do secretário, por isso que eu tenho uma ligação forte com o secretário. Eu sou colaboradora do secretário do secretário do secretário do artigo literário. Então, se for do arquivo, é... Eu e eu, porque tem pessoas que vão querer fazer a nossa contagem, a gente lê fotografia, que é a minha atividade principal, é tirar fotos, né? Tudo para ele dar foto. Tira foto disso, tira foto aqui. Corre, faz aqui, faz isso. Então, eu aprendi que fotografia nunca é demais. Se você tem fotografia, você vai ter que contar isso depois. Já que a gente tem o recurso, então vamos usar. Mas não é feito isso, né? Então, assim, é... O meu... As minhas formações de história é com ele. Porque, desde quando eu nasci, eu vim para o Cidade de Cachoeira. Ele é um dos maiores colaboradores da história do Cachoeira. Ele era muito escritador, ele estava muito dividido. Ele era curioso, não é? Essa é a verdade. Eu conheci o livro que sabe que ele era por sua curiosa. Qualquer resposta não servia para ele. Então, ele era assim. Então, aprendi também essa curiosa junto com ele. De pesquisar, de querer saber. Tem muitos livros referentes à história de cachoeira. De diversos autores, né? Então, eu tenho... Eu tenho um parceiro bem grande, referente à história de cachoeira. Que está guardado comigo. Porque todo mundo está muito carinho na minha casa. Então, assim... Está aberto também para todo mundo que quiser visitar, conhecer. Embora ainda não está organizada na maneira que eu gostaria que estivesse. Mas, eu tenho todo esse arquivo. Que eu disponho de mim. Eu acho que vale trazer e agregar o Instituto. Para poder fazer pesquisas, né? E a gente vai trazer algumas... Eu citar algumas coisas que às vezes a gente fica perdido. Se você tira querer, então... Então, eu tenho algumas coisas que eu posso estar colaborando com a gente. Eu sou claro, é um dos grandes integrantes do Bom 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 Bom. Graças a Deus. Tchau. Senhoras e senhores, boa noite. Antes de eu ler aqui, eu acho importante tocar no nosso... E todo mundo falar sobre o ensinamento. E assim, vai se aproximar... Há bastante tempo, né? Há bastante tempo, né? E desde lá de trás, assim... Conheci como professor, né? Um tanto político que eu... E é uma pessoa, assim... Que ao longo das décadas, né? Que a gente veio se encontrando pela vida, né? Assim, eu e ele sempre comentamos... Como o Simar é engajado? Como ele corre atrás do... E a gente fala assim... Por que que o Simar ele sai do chuveiro? Por que que ele não vai pra tal vontade? Não, não é apenas o Saminho, mas... Não é apenas o Saminho das outras pessoas, eu sei que as pessoas unidas aqui... Mas eu quero aproveitar uma oportunidade pra reconhecer isso, perante a sociedade que eu acho que é nesse aqui. Há muito tempo a gente admira a sua senda, a sua luta... E você corre atrás, a gente vê assim... Depois eu vim conhecer a Fernanda, né? recente, mas também é uma situação que muitas vezes não tem todo o recurso que poderia ter para fazer muito mais, e a pessoa está ali, e é sangue, é lágrima, é suor, e a pessoa está em cima, e entra um ano, e sai um ano, e a pessoa está ali não tão bem, mas que moda essa pessoa, que moda esse mal, que moda esse mal, agora que eu conheci a Márcio Lucina Lera também, e sempre me impressionou muito, e aí quando Lucimar chamou, olha Tiago, eu tenho um bom mítico, eu não sabia o que que era, mas eu não tenho muito o que pensar, e ele falou assim, ah, mas como é que vai ser, e tal, ele não passou muitos detalhes, e eu falei, não, está acostumado a você, e eu fui tendo alegria, depois de conhecer a Terra, meio disso, aí depois que eu sabia que a Fernanda também fazia parte, ele também falou isso, mas eu fiquei muito feliz com o convite, e é esse, como eu tenho a tendência a falar demais, eu preferia anotar aqui, e aí se alguém tiver a pergunta, a gente foi a vontade, preservar a memória é um ato de resistência contra a indiferença, já estou desconhecido, infelizmente eu não vou chegar, eu sou o Tiago Rodrigues Amago Marques, um cachoeirense de coração e alma, sou casado com uma cachoeirense, que é professora, escritora e membro da Academia Cachoeirense de Direito, sou empresário, ex-aluno e eterno admirador do teatro, da música e das artes, atualmente atuo no setor de turismo e tenho a honra de ser presidente do Conselho de Turismo de nossa cidade, com tudo. Muito do que discutimos no Conselho de Turismo são os rumos e a vocação de cachoeiro para o turismo. Em meio a muitas discussões acaloradas sobre o tema, encontramos diversas opiniões. Alguns defendem a vocação para o turismo de repostos, outros para o agroturismo, turismo de aventura e muito mais. Eu valorizo cada riqueza turística que cachoeiro possui, mas para mim o que merece destaque especial é o nosso povo. Tudo que as pessoas fizeram e fazem em Cachoeiro e por Cachoeiro deve ser lembrado todos os dias. Nossos heróis, os verdadeiros heróis que construíram a nossa cidade e até o Estado do Espírito Santo merecem ser honrados. Por tempos, fomos a cidade mais importante do nosso Estado e uma das mais importantes do país. Vivemos em um tempo de obscurantismo, revisionismo histórico, desinformação, charlatanismo e todo tipo de bizarice e caça-laias. É nosso dever destruir mitos, negar mentiras, buscar e preservar a verdade. Devemos ser arautos da cultura, da racionalidade, da boa política, do comércio justo, da honra e da coragem. Esses são valores profundamente utilizados em nosso sangue cachoeirense e precisam ser reforçados para que nunca se diluam. Esta nova empreitada pode ser desafiadora para o indivíduo, mas cada força que se soma a esse objetivo multiplica a nossa potência. Assim, é com grande desejo que me coloco junto aos destemidos colegas do Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeira da Pemirim, para fortalecer esse ilustre paixão da memória, do conhecimento e da sabedoria da nossa cidade. Muito obrigado. Palmas para todos. Salve! Palmas para todos. Eu só quero ter comentado a todos vocês, eu quero fazer um comentário para o seu nome, eu tenho que agradecer a todos os elogios, as lindas palavras, mas eu acho que Cachoeiro só construiu a sua história. Aqui dentro do estado, fora do estado, acho que pelos cachoeirenses que foram. Eu acho que se eu não tivesse ficado aqui, não teria construído a nossa história lá fora, e é esses que foram e levavam um pouquinho do que tem aqui é que fez Cachoeiro ser o que é lá fora. Então, eu não tenho tantos problemas com essa questão dos que vão. Desde que esses que vão, levam e espalhem lá o que é Cachoeiro, o que nós somos. E acho que é importante essas pessoas que foram e que vão para a nossa história. uma observação, se tiver uma oportunidade, música no YouTube, a palestra de abertura do primeiro fórum nacional de gestores, o primeiro fórum do Diálogo da Áudios em Vitória, ano passado, e a fala de abertura foi da ministra Carmen Lúcia. É assim, é impagável, é impagável o discurso dela, mas ela faz de fundo. Deve ter começado a acabar com a Cachoeira, deve ter uma pessoa descobrir que fulano, que fulano, que fulano, que fulano, que fulano. Ela é uma cachoeirense, assim. E é lá, é o que o Simar falou, que nesse momento, onde uma ministra do Supremo Tribunal reconhece a importância cultural da cidade, e tinha ali representado, eu acho que uns 20 estados do Brasil, não tinha. Você estava lá no Cabo Magro, no Cabelo. E eram muitos estados. Quase todos os estados brasileiros tiveram representantes nesse fórum. E a fala dela foi assim, impagável, não custei assistir. A abertura... Ela não gostava, não. Só que... Tá lá? Ah, lá. A fala dela já do Cachoeira. Aí eu falo, o Cachoeira, esse é o pai Marissa. Todos os homens que é Cachoeira, esse é o pai Marissa. A fala da ministra. E ela... A gente, olha, eu não vou falar do Cachoeira, mas eu pensei assim, mas se eu não falo fulano, mal, né? Ela fala deliciosa, ela parece uma contadora de histórias. E essa fala do Cachoeira, nós estávamos no Cachoeira, gente, num teatro de transigualidade. Você ligou lá, eu acho. Você ligou lá, eu acho. Ele gritou tanto! E a gente, vocês falam aí... Você vai entender o Cachoeira? Não, não. Eu estava no Cachoeira do Cachoeira. Ele tinha ido da Curitiba, no festival de teatro, não foi? Não, foi do Jardim. Ah, do Jardim. Isso. Então, fomos... Nós estávamos no Cachoeira. Ela é uma época de canélia, mas a subsecretária é só. O Cachoeira é uma época de canélia, o Cachoeira é uma época de canélia, o Cachoeira é uma época de canélia, mas a gente está tão emocionada, a gente gritou tanto... Eu sou os 40. E na mesma hora eu peguei de tempo também. Foi muito bom. Busquei, busquei a assistir. A palestra toda é... Vamos deixar? É, vamos respeitar, vamos respeitar. Então, busquei a assistir. Não só o recorte do Cachoeira da Fez, que é genial mesmo, mas a palestra vale muito a pena ouvir a mulher falar. Dá orgulho, porque é mineira, e dá orgulho ouvir a mulher falar, por ser mulher também, todas as mulheres presentes, e ver uma mulher de destaque. Com aquela sapiência, com aquela espontaneidade, é realmente... A gente ficaria horas assistindo... Estava todo mundo com fome. Ninguém lembrou do almoço. Todo mundo recuperou o amor. Foi uma coisa de força. E aí, fechando a fala dos que vão, Também é importante os que ficam. Eu acho que os dois lados é muito importante para a cidade. Os que saem e os que resolvem ficar. Assim como eu, mesmo. Ficar. Eu tive várias oportunidades de trabalhar no Rio, lá em Curitiba também, pela minha frequência de ir a Curitiba. Então, fiz laços lá. Então, tive convite para ir para lá, convite para a Vitória. E recusei todos por querer. É ficar aqui. Estar na cidade. E trabalhar por ela aqui. Construir isso que a gente... Passos, mas não são todos que gostariam. 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 Fui mais. Mas foi uma decisão. Assim, muito consciente e muito feliz. Nunca venha com a gente. Nunca venha com a gente. E esse é o momento que me faz ficar feliz de saber que foi uma escolha correta. É criar esses laços. É encontrar outros parceiros que pensam, como eu, coisas boas para nossas. O que é muito difícil. O normal é que as pessoas que só falam mal do local onde vivem. E não fazem nada para ajudar a melhorar o local em que vivem. E desejam um sonho que uma outra cidade é melhor do que a que vivem. E ele não, tadinho. Ele não conhece os problemas de lá. Ele não mora lá. Se ele morasse lá, você tem problemas de lá. Então, veja um sonho dele lá. Então, muito obrigado pelas palavras. Então, vamos entregar o certificado. Camila. 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 Tchau, tem 0 você. Não sei quem gostou de sair. Amor como você. O que é pronto? A Girada. Meu Deus. É tão engraçado, eu gosto de todas as funções de chefinha do chefe de bote. As que vieram por embora, as que nunca vieram. Já a Fernanda, na época, de conservadora, tinha assistido. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Uma só coisa de que? Eu sou produtor e culturada. Parabéns. Está de novo, está de novo. Está de novo. Desculpa. É um bom sorte. Eu tô ficandoепotentos criando. Eu também não ganhei seu telefone. Ela sempre a gente. Ela sempre a gente. A nossa vida a gente. Ela se mantém mesmo de... ... original. Então ele não é dele. Obrigado. Você está no finalzinho? Obrigado. Obrigado. Tchau. Falei, achei que não foi. A gente falou certo também. Nós falamos tudo de novo. Dobrando cada vez que era. Chega um dia de novo. Tem que importar no futuro. Vamos sofrer. Vamos sofrer. Vamos sofrer.